Maria, assisti o primeiro episódio, vi que o trailer saiu agora há pouco também, das seguidoras, e aí, aproveitando que a gente tem um tempinho curto, eu quero já fazer uma ligação com a Blogueirinha do Fundo Mundo, que aliás deve ser o que todo mundo deve estar fazendo, esse fenômeno que é a Blogueirinha, mas eu quero saber o seguinte, assim, o que que a Liv tem da Blogueirinha do Fundo Mundo? Eu acredito que a Liv tem um tanto da ironia, porque eu digo que a Liv é uma personagem irônica por definição, né, porque quando você lê numa sinopse, que é uma blogueira vegana, good vibes, que se torna serial killer, tem uma ironia clara aí nessa sinopse, E a Blogueirinha do Fundo Mundo é uma personagem da ironia também, então eu acho que isso é um ponto em comum na linguagem das duas, apesar da Blogueirinha da Liv não ser irônica no dia a dia, assim, ela, inclusive, ela leva muito a sério as coisas que ela fala, e o discurso que ela fala, ela tem esse discurso pura vida, e não é da boca pra fora, ela realmente acredita nisso, ela leva isso muito a sério, Eu acho que a questão da positividade tóxica, isso é um vídeo que eu, como Blogueirinha do Fundo Mundo, fiz antes de ter a Liv, assim, então, de ter essa coisa um tanto alienada, de achar que tudo depende de energia positiva, de você querer muito algo, de você jogar energias boas pro universo, que isso volta, já tinha feito um vídeo, inclusive, só sobre esse assunto, que eu acho que é algo que parece com a Liv, Vai dar certo, já deu certo, vai dar certo, já deu certo, exato, mas eu acho que ela tem mais diferenças do que semelhanças, porque a Liv é uma personagem tridimensional, né, que ela tem arco dramático, ela tem um início, meio e fim, ela tem profundidade, e a Blogueirinha do Fundo Mundo não sai ali da tela, eu acho que talvez, se a Blogueirinha do Fundo Mundo saísse da tela, e a gente visse ela no dia a dia, sem ser através dos tutoriais e tudo mais, talvez a gente visse, talvez a gente visse alguém parecida com a Liv, mas, eu acho que elas são, são diferentes. Tinha uma coisa que tava um pouco nessa linha também, que eu ia te perguntar, que é de um pouco de como que você já tinha interpretado outros papéis que tem a ver também, de séries que mostram um tanto como que as coisas são para as mulheres e de como elas enfrentam as coisas, né, os contextos, especialmente sobre o que é feminino, feminilidade, hipersexualização e tal, que tinham também um tanto a ver com a coisa de serem séries que tinham a ver com prostituição. E aí eu queria te perguntar, assim, isso foi o antes, e aí teve a Blogueirinha do Fundo Mundo, que é muito difícil de separar a personagem da sua pessoa, afinal de contas ela... Mas aí eu queria saber, assim, topar essa personagem, né, topar a Liv, tem um pouco a ver de tentar voltar a essa origem mais de atriz mesmo, e de um lugar onde dá para ter essa separação entre quem é a Maria e quem é a Liv, no caso, né, aquela coisa da... da vilã da novela das oito, que já passou o tempo em que as pessoas confundiam essas coisas e agrediam verbalmente ou não na rua e tal. Tem um pouco a ver disso, assim, de... Você enxerga um pouco dessa relação de voltar a essa separação entre atriz e pessoa? Eu acho que... Eu acho que não. Eu, como... Depois que eu fiz a Bruna Surfistinha, eu admiti para mim mesma que eu era atriz, né, e a Blogueirinha do Fundo Mundo, na verdade, veio de um... Quase de um desabafo meu, e eu acho que quando eu entendi que ela tinha uma aceitação muito grande por parte das pessoas, que muitas pessoas gostaram muito, e eu já tinha até vontade de fazer mais de um vídeo, mas eu não sabia que ia durar tanto tempo, assim. Mas eu acho que ela veio mais de um desabafo e de uma maneira de transformar... Quase uma alquimia da minha raiva e da minha indignação, né? Uma maneira de colocar isso para fora. Mas eu nunca deixei de ser atriz. Eu mesmo... Eu talvez tenha dado uma pausa na minha carreira de atriz por causa da pandemia, mas eu já tinha um longa marcado para filmar em maio de 2020, que, claro, adiou por causa da pandemia, mas eu já gravei em abril do ano passado, e aí logo depois já veio a sequência Alívio, já veio essa outra série. Então, assim, eu nunca deixei de ser atriz, nunca foi uma coisa de, ah, agora eu preciso topar um outro projeto para que me diferenciem. Não, eu entendo que, sim, a Blogueirinha do Fundo Mundo existe uma separação menor entre o que sou eu e o que é a minha personagem, porque é isso, os vídeos da Blogueirinha estão ali no meu feed junto com outras coisas da minha vida pessoal. Eu até criei um perfil da Blogueirinha do Fim do Mundo no Instagram que eu não uso, eu postei um vídeo lá, aí eu pensei até de ter um perfil exclusivo da Blogueirinha, de colocar os vídeos só lá e separar da minha vida pessoal. Falei, cara, não, sabe por quê? Porque eu acho que assim é até pior, acho que as pessoas vão até me confundir, vão ser... Tem muita gente que não sabe que meu nome é Maria, por exemplo, tem muita gente que não sabe que eu sou atriz, tem vídeos que tiram de contexto que acham que eu sou aquela sem noção, então eu falei, bom, se eu deixar pelo menos uma coisa só, as pessoas vão ver que é uma atriz, que é uma personagem que eu estou criando para a internet, então se eu separar vai ser mais difícil as pessoas entenderem, até nas redes, entendeu? Mas eu entendo que ainda assim existe essa confusão, existe, existe essa confusão. Mas eu acho, enfim, eu nunca deixei de ser atriz e eu acho que essa não foi minha motivação para fazer a Liv. Eu acho que eu quis fazer a Liv porque eu achei uma personagem muito interessante, a sinopse já foi de cara algo que me encantou e quando eu li os roteiros eu não conseguia parar de ler, eu queria ler o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. E de verdade, essa coisa do thriller, de você querer saber o que vai acontecer, de ter um final imprevisível, é uma coisa que me encantou e eu acho que pode encantar o público também. Legal. Você começou a responder a minha próxima pergunta que tem a ver com o que diferencia a Liv dessas outras personagens que você já fez. Boa parte delas, talvez todas, pensando na Bruna Sufistinha, naquela outra série, esqueci agora o nome, que você era prima. Para Freire do Céu. Isso, exato. E até mesmo a blogueirinha, elas tratam de dilemas ou de questões que as mulheres enfrentam diariamente, seja com a feminilidade, seja a hipersexualização. E a Liv também, que afinal de contas é uma influencer, que vai, muito embora, tentar essa coisa de uma vida mais verde, mais natural, mas ainda é aquela coisa de uma busca por um ideal inatingível. Como que essas personagens, ou como que a Liv se diferencia dessas outras personagens? Eu acho que o que foi, inclusive, um desafio para mim foi que essa é uma série de comédia, é uma série do absurdo, assim. É, apesar de resvalar em muitos temas reais e que estão muito atuais hoje, com essa coisa da internet, da busca por likes, da busca por engajamento, o medo do cancelamento, tudo são coisas muito atuais. Mas, apesar disso, é uma série do absurdo, é um humor absurdo. E é uma coisa que eu tinha que me lembrar ao longo da série. Quando eu me via me levando a sério demais, eu estava fazendo uma serial killer e como funciona a mente de um psicopata? Falando, não, Maria, é uma série do Porto dos Fundos, é uma comédia. O absurdo, a graça é mais do que bem-vinda. Então, fazer uma comédia foi um desafio absurdo como atriz. Eu acho que é o que diferencia das outras coisas que eu fiz. Eu vinha fazendo dramas, apesar da minha primeira personagem como atriz Azazá, que era da Oscar Freire do 7 e 9, eu não fazia uma garota de programa, eu fazia a prima da garota de programa. Ela era um pouco cômica, ela era um pouco inconveniente, meio mal-moradinha, ela tinha uma graça ali. A Lívia, eu acho que vai para o absurdo mesmo, vai para a coisa mais escancarada da comédia, que é diferente, é um ritmo diferente. A comédia tem insígnias diferentes do drama. e isso foi uma coisa que foi muito interessante para mim. Eu acho que eu aprendi demais fazendo a Lívia, eu sinto. Por quê? Porque a comédia te dá uma vontade de fazer as coisas num take só, sabe? Eu sinto que no drama, pelo menos, eu não vou falar de maneira geral, só posso falar pela minha experiência, mas como atriz de drama, fazendo a Bruna, eu sentia que sempre, se eu tivesse mais um take, eu poderia fazer melhor, sabe? Eu sentia que eu poderia me conectar mais com aquilo. Porque o audiovisual pode ser muito cruel às vezes para a atuação, por ser muito fragmentado, né? Para a gente ter que repetir muitas vezes, etc. Então, eu sentia que às vezes, mais um take, eu precisava de mais um take para ser melhor. E eu sinto que na comédia, quanto mais na espontaneidade e na intuição for, melhor, sabe? Então, eu aprendi muito, assim, como atriz mesmo, de quilometragem, sabe? De fazer diferentes tons, diferentes ritmos, diferentes gêneros para poder me deixar pronta para os próximos desafios como atriz, sabe? Eu aprendi mesmo, assim. Você estava falando na outra resposta sobre medo da cultura do cancelamento, né? Então, eu quero perguntar duas coisas juntas, assim. Primeiro, o que você entende como cultura do cancelamento? E aí a gente... Porque talvez desse para entender que o cancelamento, sei lá, se é que isso existe mais genuíno, nada mais é do que as consequências dos seus atos. Mas, assim, o que você entende por cultura do cancelamento? E aí, lembrando daquele episódio em que você chegou a ser semi-cancelada lá, com aquela história do enzo celular e tal, como que esse episódio ressoou em você? O que nasceu disso? Então, eu acho que cultura do cancelamento também... Eu não sei se eu tenho exatamente uma resposta para isso, porque muitas vezes eu concordo com você, eu acho que a cultura do cancelamento muitas vezes pode ser as pessoas sendo criticadas por algo que elas fizeram ou falaram e que elas estão sendo... Por serem pessoas públicas, elas estão sendo cobradas publicamente por aquilo, criticadas publicamente e de maneira massificada por isso. Não sei se definiria como cancelamento quando a pessoa perde algum contrato ou realmente perde empregos ou então, sabe, talvez isso definiria o que é cancelamento ou a crítica massificada por si só já seria. Eu acredito que sim. Eu acho que tudo isso entra nessa onda, nessa definição do que é o cancelamento. E tendo acontecido isso comigo de maneira muito leve, eu diria, porque foi muito... Eu acho que foi muito... Acho que foi muito pouco perto do que eu já vi acontecer com outras pessoas. E mesmo assim, foi desagradável. É amargo isso, sabe? Porque eu sinto que, às vezes... O que eu estava defendendo ali nessa questão com o endo celular e que é o que eu defendo muito é que existe uma... Às vezes, é desproporcional as críticas e o cancelamento perto do que a pessoa fala. Claro, quando envolve um crime, eu digo, quando existe uma, por exemplo, apologia ao nazismo, quando a pessoa é racista, quando a pessoa é misógina, quando a pessoa é homofóbica, transfóbica, eu acho que daí existe um desejo genuíno das pessoas de constranger essa pessoa publicamente. E esse desejo também é meu. Muitas vezes eu penso, bom, a pessoa tem 30 milhões de seguidores, 10 milhões, 1 milhão de seguidores que seja, e está tendo esse discurso absolutamente problemático, que fere a dignidade e a liberdade e a existência do outro, essa pessoa tem que ser constrangida publicamente. É isso, quando envolve um crime. Quando envolve uma opinião de uma pessoa, sabe? Quando é, por exemplo, o Ícaro Silva falando que não gosta de Big Brother, por mais que ele tenha sido, talvez, inábil nas palavras dele, por mais que ele tenha sido exagerado nas palavras, eu achei que foi absolutamente disproportional o cancelamento que veio a partir dali. Assim como foi do Encelulare, assim como foi do Yuri Marçal, assim como foi da Paola Carrocella. Eu acho que, assim, tem vários exemplos, semanalmente, de casos assim, em que a pessoa se posiciona, independente do campo que ela está, se é no campo progressista, no campo reacionário, se ela... Não importa, as pessoas avançam nelas de maneira impiedosa e eu acho que muitas vezes é desproporcional. É isso. Eu acho que cada caso é um caso, mas, no geral, às vezes é desproporcional, menos quando envolve um crime. Entendi. E, assim, com todo esse contexto político, inclusive, que tem a ver com as opiniões, as atitudes e as declarações expressas, e esse contexto político todo que a gente está vivendo hoje. Pensando, inclusive, juntando aí, talvez, você, que é uma pessoa que super se posiciona a Blogueirinha do Fim do Mundo, que é absurdamente crítica, e a Liv, que, afinal de contas, é uma série, ok, fora da curva do Porta dos Fundos, mas ainda sendo uma série do Porta dos Fundos. Com isso tudo, como que você enxerga que é o papel da arte e do entretenimento na vida e na política? Eu acho que... Eu acho que o humor é uma grande ferramenta de crítica social. Eu acho que isso é uma função do humor mesmo, que não pode ser dissociado. Ao mesmo tempo que eu penso que, muitas vezes, o entretenimento e a arte podem servir também como um mecanismo, uma válvula de escape, sabe? Às vezes, a gente está vivendo num mundo que, às vezes, parece uma panela de pressão. Estão tragédias diversas, sociais, ambientais, acontecendo semanalmente, e, às vezes, a gente se sente muito impotente e as redes sociais podem aumentar essa sensação de ansiedade e de descontrole. E, muitas vezes, a arte do entretenimento pode servir apenas para você desfriar a sua cabeça, pensar em outra coisa e não se relacionar com o mundo que está à tua volta. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a arte gruda na nossa cabeça, fica no nosso inconsciente. Muitas vezes, eu não sabia exatamente como eu tinha algumas referências para a Liv, mas eu tinha por causa de séries que eu vi há muito tempo atrás, desde Dexter até um documentário chamado Don't Fuck With Cats, que trabalha um pouco com essa... Que é maravilhoso. Que é um pouco isso, esse serial killer que foi alimentado pelo... Que sentiu... Pela rede. É, empoderado a continuar a cometer seus crimes por causa do engajamento que ele recebeu nas redes. Então, assim, muitas vezes me vinha essas coisas na minha cabeça por algo que eu vi há muito tempo, porque eu não estava pesquisando só para essa série, mas ficou aqui. Então, eu acho que o entretenimento tem isso, ele constrói nosso inconsciente, nossos desejos, nossas vontades, nossa cultura como um todo. Então, eu acho que, de certa forma, a série levanta esse debate sobre as redes sociais e pode aumentar o nosso senso crítico sobre o conteúdo que a gente consome, o que faz mal e bem para a gente, mesmo que seja de maneira inconsciente e de maneira sutil, sabe? Você quer ir para a última, Simeão? Sim, última pergunta. Também tem a ver com isso de você se posicionar muito, de você fazer a blogueirinha do fim do mundo. Muita gente deve te perguntar se toda personalidade, se você acha que toda personalidade deve fazer isso. Deve se posicionar, deve ser clara quanto as coisas que penso, as concepções, não, não. Você acha, não é isso que eu vou te perguntar, o que eu vou te perguntar é, você acha que toda representatividade é representativa? Eu estava conversando com a Luana Xavier recentemente, ela falou que existe o peso da representatividade muitas vezes, assim, que quando, como, por exemplo, existem poucos personagens negros em lugar, pessoas negras em lugar de destaque no entretenimento, essa pessoa tem que ser perfeita, ela não pode errar, porque se ela errar, ela carrega esse peso da representatividade. Então, a gente viu acontecendo isso com a Carol Goncá, a gente via isso acontecendo com o Ícaro e ele mesmo falou isso no texto dele, de que pessoas negras têm que ser sempre excelentes para conseguir se consolidar em um lugar de destaque. Então, eu acho que existe isso, assim, desse peso e acho que não, acho que não precisaria ser assim, acho que precisaria ter mais pessoas representando os seus para que não recaísse o peso só sobre uma pessoa ou poucas pessoas, né? Legal. tchau.